Avança para as oitavas de final aí da Copa do Brasil, que fundamentalmente é o que precisava fazer. Com a definição dos últimos classificados, bora ver então quais são os times que vão disputar as oitavas de final da Copa do Brasil. Os confrontos vão ser definidos em sorteio, mas estão aqui no telão os times classificados às oitavas de final, Eliano. Olha, você tem os três atléticos, o que é importante, porque o Atlético-Goianiense faz má campanha no brasileiro, mas está nas oitavas na Copa do Brasil, então Atlético-Pananaense, Atlético-Goianiense, Atlético-Mineiro, o Bahia, o Botafogo, o Bragantino, o CRB. Aí você tem outra tela com Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, Juventude, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Ou seja, são 16 equipes que chegam a esse momento importante, histórico aí da Copa do Brasil, que proporcionalmente é o torneio que melhor paga no futebol sul-americano. Pelo número de jogos que você faz, a premiação da Copa do Brasil é fantástica. E aí os jogos serão definidos através do sorteio, né? Sorteio, sorteio. Ou seja, você não tem mais aquela história de que tem um chaveamento já, não. É sorteio, então fica todo mundo nessa expectativa. Claro que se você é o Palmeiras, você prefere não jogar com o Flamengo, você prefere não jogar...